Bem-vindos a este live talk em que a Benta de Stowers fala com a Visabeira. A Visabeira é um dos parceiros mais relevantes e mais importantes para a Benta de Stowers. É também um dos mais recentes e como tal achámos que era interessante falarmos aqui um bocadinho com o Jorge Sousa, que está a representar a Visabeira. Jorge, bem-vindo. Obrigado. Gostava que partilhasse connosco como é que tem sido trabalhar com a Benta de Stowers ao longo deste tempo em que somos parceiros. Muito bem. Antes de mais, agradecer este convite. É com muito gosto, não é? Nós aceitamos. E claramente este tem sido um ano fantástico, tendo em conta que a relação, como disse, começou não assim há muito tempo, mas felizmente conseguimos fazer aqui um caminho, embora ainda muito curto, mas bastante, no meu ponto de vista, interessante. Portanto, numa primeira análise, até para perceber este enquadramento, nós temos a noção que somos altamente complementares àquilo que são os objetivos que a Vantage tem e, portanto, sem grande presunção, também considero que a Visabeira consegue ter aqui alguns atributos que são importantes para a Vantage e, tendo a noção também que foi um desafio, porque foi um cliente novo e, portanto, também tínhamos a noção que não podíamos falhar, ainda nos deu uma motivação extra para realmente pôr aqui toda a nossa tropa a trabalhar neste objetivo. E, portanto, tem sido um percurso bastante desafiante, mas também muito interessante e motivante, porque, de facto, obrigou-nos a ser criativos também, não só pelo facto de termos este desafio, de não poder falhar, porque era um projeto novo, mas também sentimos que tínhamos de fazer qualquer coisa de novo e não ser mais um. Nós não temos problema nenhum em ser mais um, mas gostamos de não ser mais um. E isso também nos levou a olhar para o desafio de uma forma bastante criativa e, de alguma forma, acrescentar valor àquilo que é o processo convencional e nesta relação entre um Tower Code e um prestador de serviço, como é Visabeira, e, portanto, isto fez acontecer várias coisas. Acontecer aqui, a própria equipa teve que se desmultiplicar, porque isto também é um trabalho que tem uma competência técnica diferenciada, não estamos só a falar de construção civil, não estamos só a falar de torres, não estamos só a falar de estruturas metálicas, não estamos só a falar de site design ou site a que exista, é toda uma série de competências que tiveram que ser trabalhadas em particular, cada uma delas, mas para conseguir criar um trabalho, não vou dizer de excelência, mas de bom valor. E, portanto, nós trabalhamos de forma muito diferenciada estas competências, de uma forma muito próxima, no sentido de cumprir prazos, de entregar os deliverables conforme eles foram acordados, e em algumas áreas, inclusivamente, fazer as coisas um pouco diferente. E, portanto, a Visabeira também tem sido um bocadinho, digamos, tem dado estes sinais onde a criatividade e a inovação são muito importantes para este setor, e nós também tentamos trazer isto para este universo co-avantage. Só dar aqui a nota que a Visabeira foi pioneira em realizar sites de sorvéis com drones na criação de digital twins de valor aceitável, com integração de inteligência artificial nesta execução dos próprios sites de sorvéis com recursos a estas tecnologias. dar também a nota, por exemplo, de um EPI inteligente que estamos a criar precisamente para aumentar a segurança do técnico, dar a nota que a Visabeira também criou uma solução de sales and wheels, unidades móveis, de um tempo de entrega muito curto, com um fast deployment, no sentido de poder ajudar os seus clientes a criar estas soluções, e, no caso particular, com o Avantage, que foi um dos desafios grandes que nós tivemos, porque sabíamos que também estávamos a entrar num campo que estava com outros concorrentes, com os meus ilustres concorrentes, de quais eu tenho, felizmente, uma excelente relação com todos eles, mas tivemos de trazer algo novo e nós usamos, nós tínhamos uma fábrica de torres que estava orientada às torres de eletricidade e nós alteramos todo o processo de fabricar da fábrica para poder construir torres de telecomunicações e criar uma solução para a Avantage, que foi desenvolvida para a Avantage, para também mostrar que existem estas opções. Acho que, felizmente, isso correu bem, também criou, de alguma forma, não digo uma padrada à nocharco, mas mostrou que as coisas podem ser feitas também saindo da caixa, e eu acho que a Visabeira tem conseguido demonstrar isso e, obviamente, isto só se consegue quando temos estes desafios e, para isso, a Avantage acabou por ser muito importante porque nos criou uma motivação extra que não tínhamos. Sim, é verdade. O início, digamos, da colaboração não foi propriamente fácil, as línguas, normalmente, os inícios não são fáceis, a verdade é que, ao longo de tempo, as equipas têm-se vindo a conhecer, a criar formas de trabalhar juntos e, nesse sentido, acho que, efetivamente, tem sido um bom desempenho e temos, obviamente, contato convosco para todos os desafios que enfrentamos. Muito obrigado. Trabalhamos para isso. E como é que acha que esta nossa parceria, tendo em conta que nós, Venta de Stowers, estamos a desenvolver projetos para responder aos desafios dos operadores, como é que acha que esta parceria pode ajudar a Venta de Stowers a prestar um melhor serviço aos operadores? Exato. Isso é a pergunta para o milhão, não é? Portanto, todos nós trabalhamos com esse fim, não é? Portanto, o nosso cliente final, normalmente, são os operadores e, portanto, conseguir ter aqui, primeiro, uma cadeia de valor equilibrada, desde, até vou dizer, desde o próprio técnico de telecomunicações à empresa prestadora de serviços. Passando pelas Tower Calls, mas sabendo que, no fim, temos um operador, que é quem faz o negócio final, e é importante que os nossos operadores estejam saudáveis, porque só assim é que conseguem alimentar a cadeia para baixo, não é? Portanto, isso é um desafio de todos e devemos estar todos muito focados, nesse objetivo último, não é? Aqueles exemplos que eu falei antes acabam por ser sinais que nós também fazemos parte dessa cadeia e, portanto, aqui sabemos que temos muitos desafios e esses desafios têm que ser ultrapassados, mas sem perder o norte, que o objetivo é conseguir dar o melhor serviço ao operador final, que é o nosso cliente último, não é? E, portanto, nós aqui temos que, primeiro, identificar os desafios e depois conseguir, como é que, superando esses desafios, conseguimos acrescentar valor para os nossos clientes finais, não é? Nós, primeiro, temos aqui um desafio que eu acho que é importante que o setor esteja consciente, que é... E agora eu vou falar do desafio na perspectiva do prestador de serviço, não é? Portanto, aproveitar aqui e puxar a brasa à minha sardinha, não é? Pronto, que é a atratividade deste setor. Não estou a falar só de engenharia, estou a falar, obviamente, para os nossos engenheiros, a atratividade deste setor também é importante, mas para o técnico de field service, que é aquilo que nós, sobretudo, realizamos, que são serviços de terreno, é um setor que tem vindo a perder alguma atratividade. Não pela atratividade do próprio setor, mas pela maior atratividade de outros setores, que são próximos, e nós temos tido maiores dificuldades em reter os nossos técnicos, em captar novos técnicos para esta área, porque eles conseguem, às vezes, ter melhores condições noutros setores, noutros segmentos de mercado, que não propriamente... Noutros países também? Eventualmente também noutros países. E, portanto, isso é algo que deves primeiro preocupar. Eu tenho a certeza que os meus ilustres concorrentes têm os mesmos problemas e é um grande desafio que é nós conseguirmos reter meios humanos neste setor. Está a ser um desafio cada vez mais importante. Por outro lado, é a formação constante que nós temos que dar, mesmo aos técnicos e aos engenheiros existentes, como a tecnologia é muito dinâmica e os projetos variam, o próprio scopo, o âmbito dos próprios projetos variam, a tecnologia também varia, evolui, aparecem equipamentos novos, isto obriga-nos a ter um custo de formação constante muito elevado. E isto também é algo que está a ser 100% suportado só pelos ESPs e eu acho que isto devia, de alguma forma, ser balanceado um bocadinho pela cadeia do negócio. E, portanto, isto são desafios importantes que nós temos que conseguir superar. Nós vamos superando isto. Por acaso, nós já identificamos este ponto como crítico e, portanto, já há uns anos que temos estado a investir num centro de formação muito evoluído, que temos na nossa cidade onde temos a sede, que é em Viseu, temos um centro de formação que eu considero exemplar para conseguir, no mínimo, manter a atratividade do setor no ponto de vista técnico. Embora ele tenha que ser um bocadinho alimentado também da parte financeira, porque todo o custo está aqui do nosso lado. Mas isto é um tema importante, porque é manter a atratividade. E esta atratividade, eu penso que é fundamental para conseguirmos manter vivo a evolução e a inovação deste setor. Portanto, se nós tivermos bons técnicos, se tivermos bons engenheiros, o valor acrescentado é quase uma consequência. Porque tendo boas pessoas a trabalhar connosco, provavelmente vamos ter melhores soluções, melhores ideias, melhor inovação. Portanto, nós, como Viseu Beira, olhamos muito para os nossos recursos como sendo a peça-chave de tudo. Isto é que é o centro. Tudo o resto acaba por ser uma consequência. Não temos que estar a planear já isso, porque as ideias vêm de toda a gente. Não tem que ser o engenheiro ou o CEO ou o próprio técnico. Todos podem ter as suas ideias e todos contribuem. Temos que conseguir manter a atratividade deste setor e este é um desafio grande. E eu acho que às vezes vi a ver estes eventos e estes congressos acabam por ser importantes, porque se calhar conseguem juntar estas peças todas. E nós também sentimos que fazemos parte deste setor e acho que também devemos ser mais ouvidos do que temos sido nos últimos anos. Mas este congresso tem ajudado para que isso aconteça. Excelente. E o Jorge já falou sobre desafios, já falou como é que tem sido trabalhar com a Vented Stowers e o que é que nos espera agora no futuro. Nós já construímos sites juntos, já adaptamos sites, já fazemos outro tipo de projetos técnicos. O que é que podemos pensar para... Como é que vai evoluir a relação entre a Vented Stowers e a Visabeira? Muito bem, é uma boa pergunta. Mas como é óbvio... Está bem, isso é o nosso... Nós temos muito foco, nós pensamos muito nisso. Nós, obviamente, em particular há navanças, mas em geral, nós temos que conseguir... Há uma frase, quem queres prever o futuro constrói, e é um bocado isso que também temos que fazer aqui. Certo. E nesse sentido, embora nós digamos que fazemos os nossos serviços, os serviços profissionais e de engenharia, muito ligados à infraestrutura, digamos mais a componente passiva, mas nós percebemos que para conseguir ter as melhores soluções, eu vou chamar de infraestruturas, temos que perceber muito bem a tecnologia que está a puxar pela infraestrutura. E, portanto, se nós conseguimos ter uma boa visibilidade sobre o roadmap tecnológico, nos diferentes veitores já da tecnologia, conseguimos, de alguma forma, manter as necessidades que vão existir depois na parte das infraestruturas, não é? Ok. E tem sido um bocadinho esse nosso foco. Nós temos um foco, nós temos um grupado de engenharia muito orientado às tecnologias para depois alimentar aquilo que é a engenharia de infraestruturas, que é onde nós temos maior peso, não é? E, portanto, nós temos aqui algumas tendências que são muito importantes, algumas tendências que já não são tendências, são realidades. E onde eu acho que o negócio convencional, digamos, das redes móveis devem-se evoluir ou transformar ou, pelo menos, conseguir também sair da caixa a lá estar e conseguir ver que o que nós fazemos se calhar é replicável em outros segmentos. Nomeadamente, na área dos transportes, nós sabemos que a parte dos transportes também está a revolucionar, como é óbvio, toda esta questão dos transportes públicos, da condução autónoma, das redes de alta velocidade. Há tudo aqui algo a acontecer, onde esta infraestrutura digital e tecnológica tem forçosamente que existir. Nomeadamente há nas ferrovias, acho que é um ponto importante e que deve ser analisado em detalhe. vis-a-vis a ver, é trabalho e este segmento, eu, pessoalmente, consigo identificar algumas oportunidades, certamente a banda já há de identificar muitas mais, não é? Portanto, temos aí que entrar dentro das áreas e dos segmentos para fazer essas reflexões, não é? Mas não só na ferrovia, também a rodovia, é uma nova área que deve ser olhada com muita atenção, mas também a área fluvial e marítima, porque também há muita coisa a acontecer nestes segmentos que têm claramente, que criam claramente oportunidades. Portanto, eu acho que os transportes podem ser um novo caminho para o futuro também. Obviamente, deixar as redes móveis como a gente as conhece, o 2G, 3G, 4G, 5G, nada a ver o 6G e o 7G, estamos cá para isso, mas olhar para outros acho que é importante. Portanto, os transportes, a ferrovia, sim, de certeza, mas a rodovia e a área marítima e fluvial também. Outra área onde acho que nós temos um caminho a fazer em conjunto é nas smart cities. É um tema incontornável, todos nós andamos a falar de smart cities já há muito tempo, mas todos nós também temos a noção que ainda não aconteceu, não é? Tem-se feito pequenos projetos, pequenos investimentos, mas consideramos que ainda não começou e temos todos essa noção. naturalmente, há que desenvolver as soluções, há que fazer discussões em conjunto, porque sabemos que as soluções vão ficar em ambiente urbano, com integração urbana, soluções de mobiliário urbano integrado e, portanto, faz todo o sentido esta relação entre prestador de serviço, construtor, tower call, operador. É verdade. E, portanto, aqui estamos todos à espera que o negócio aconteça para depois ir para lá, mas, se calhar, vamos ter que ser nós o motor do negócio. Sabendo que o cliente final, a partir de um município, e sabendo as dificuldades que os municípios têm em gerir o seu orçamento municipal e que não gera verba para este tipo de verba suficiente para gerar este tipo de disrupção a nível da infraestrutura das cidades, temos que fazer o nosso papel e o nosso contributo. Portanto, aqui, se calhar, é um bom ponto para a gente também poder trabalhar o futuro. Acho que é uma boa trend para a gente poder trabalhar o futuro. E outras métricas, não digo que smart cities, mas, por exemplo, a indústria 4.0, todas as soluções de IoT, machine to machine, são coisas que a gente deve trabalhar. Pintos privados, de reivindicações. Exatamente. As private networks também, se calhar não tanto as private networks, mas, digamos, as coberturas indoors, não é? As coberturas indoors, os DAS, porque todos nós sabemos que grande parte da comunicação wireless é feita dentro de edifícios, não é? E a exigência dos clientes, os clientes normais, cada vez é maior, não é? Os dados que cada um consome, cada vez é maior e todos os estudos dizem que cada vez mais vai ser mais e mais e mais. Portanto, isto vai criar, obviamente, um desafio grande aos operadores e, portanto, os Tower Coast também têm que ajudar a criar essa solução e os prestadores de serviços também, não é? Portanto, juntos, acho que temos aqui um caminho a seguir, não é? Há oportunidades que temos que pensar e concretizar, criar um plano para interessarmos em conjunto, mas acho que a nossa conversa chega, da nossa conversa concluo que temos um caminho a fazer, que já fizemos algumas coisas interessantes e importantes, mas, eventualmente, poderemos pensar na diversificação e na criação de mais valor acrescentado, porque, havendo mais valor acrescentado para os clientes, também, por sua vez, o valor será partilhado com a Tower Coast e com os prestadores de serviços. Essa diversificação, só queria acrescentar, isso está a dizer, 200% está de acordo e eu acho que a Ana também tem noção disso, o nosso negócio é muito intermitente, nós, não é? Criamos aqui picos de necessidades com os operadores, também porque a tecnologia também provoca essa intermitência, porque não temos 5G todos os anos ou todos os dois anos, portanto, quando aparece, cria-se um pico, todos temos que arranjar soluções e recursos e meios técnicos e humanos e depois esse pico para ou acaba e nós temos que sobreviver nesses ciclos negativos e esta diversificação que falamos dos transportes, das smart cities, das coberturas indoor, também a abrangência geográfica aqui também acaba por ser importante e a Vanta de Giavisabeira são duas empresas multinacionais e, portanto, há certos exemplos que podemos criar aqui que depois são facilmente exportáveis ou replicáveis e isso também faz parte da gestão de mitigação do risco face à intermitência que o nosso negócio tem, portanto, aí também deixo o desafio de fazer esse caminho em conjunto. Ok, obrigada Jorge por ter aceito o convite e obrigada à PDC também por nos ter convidado a partilhar um bocadinho da nossa experiência no programa e aí e aí